Oi meu povo lindo, tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? E aí? Gente, vamos almoçar, pessoal! Olha, minha comida veio bem reduzida, tá vendo? Feijão, arroz e salada. Salada eu botei bastante aqui, ó. E duas pedaços de galinha, tá bom? Deixa eu ligar o outro motor de cá. E aí, pessoal, como é que tá vocês, minhas vidas? Tão bem? Minhas amoras, meus amores, meus amores, minhas amoras? Tão bem? Pois é. Gente, minha irmã hoje fez uma trança no meu cabelo pra eu emalhar, ó. Tá vendo? Ficou bonita, ficou bonita. A menina de mãe ficou bonita. Deixa eu ver aqui, gente, a câmera do de cá que é pra eu gravar. Pronto, tem que ficar mais afastado. Porque a câmera do de cá é muito... muito acelerada. Pronto. Vou fazer o quê, né? A Nath de vocês é brogueira. Meu trabalho, eu tenho que gravar vídeo. Bora comer, pessoal? Gente. Ó, já ia desligar vocês. Gente, vocês não sabem uma coisa. Teve uma trovoada aqui. Aí, ó, gente. Bastante salada com repolho e tomate. E bastante cebola. Gente, eu não tô comendo pimenta porque meu estômago não tá muito bem, tá? Já fui pra academia hoje, já malei. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Vou passar aqui um calço pra vocês verem a minha comida. Olha a comida boa. Gente, comida boa na nota fome. Hum. Hum. Hum, 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 hum. Hum, pura salada. Hum, 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 hum. No outro vídeo que eu faço, eu não falo muito. Eu só como, entendeu? Então, porque eu coloco nas outras redes sociais, gente. Tá? Coloca aqui porque tá escuro, porque eu fechei aqui, mas o sol tá brilhando. Choveu, choveu. Deu truvão daquele. Hum, 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 hum. Gente, o vídeo tá saindo pequeno porque é do celular, viu? Nem dá tempo de achar vocês, nem dá tempo de mandar um beijo. Hum, 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 hum. E assim, por mais que eu esteja comendo um pouquinho, mas mundo no beijo que a gente conversando, Dá tempo, entendeu? Amanhã não, daqui a pouco vou na rua, vou comprar chá pra eu tomar. Chá de espinheira santa. Ai, Nath. É. Esse batom foi minha irmã também que me emprestou, Edna. Gente, tudo indica que eu não vou pra ele liberar. Mas, Nath, não é da seta, não. Não. A rainha da galinha de vocês, gente, tá conhecida na cidade, viu? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isso é bom. Vou começar a responder os vídeos. Todo mundo sona aqui essa antenação. Gente. Meu pai lindo. Ontem esse braço doeu tanto. Deu tanto. Que chega, eu chorei. Tanto estou no braço. Cadê a bocete? Bocete é nitilé. Né? Muito complicado. Muito, muito. Beijo, Ritinha de Portugal. Minha amiga, a Lila é maravilhosa. Aqui agora... É comendo. Dormindo. Ai, Nath, dorme de noite. Agora vocês querem ver coisas. Eu não dormi. Essa é o que eu não dormi de tarde. Vai pra 12, 1, 2 da manhã. E eu lá, ó. Piscando os olhos. Agora o dia 14, eu tô em Salvador. Ai, eu vou postar tudo pra vocês. O que eu vou fazer lá. Essa salada tá uma delícia. Bem limão. Ai, mas eu vou comprar abacaxi. Descascar tudo. Botar no congelador pra fazer meu shake de manhã. Com maçã. Ai, eu amo. Eu não entendo, né? Você se pede beijo. Mas... Não coloco a cidade de vocês. Quer dizer, tem muitos que eu não sei onde mora. Mas tem muitos que eu não sei. Hum... Eu tenho uma amiga que diz que só come feijão preto agora porque eu como. Amiga... É amiga escrita. Nath, eu agora só como feijão preto porque eu vejo você comendo direto e não enjoa. Não enjoa, não. Eu aqui pra comer feijão. Carioquinha. Gente, os brancos aqui coçam tudo, viu? Só se for na casa dos outros. Porque daqui em casa eu não sei fazer mais. É sério. Ô, Deus maravilhoso, né, gente? Essa aqui é uma pele. Depois eu bato uma maçãzinha pra dentro. Só a carne. Tô com bocadinho sobra. Gabriel, gente. Ó, Gabriel. Gabriel, gente. É, Gabriel. Gabriel. Abastecida 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 A gente já bateu 100 dólares, viu? Aliás, já passou de 100 dólares E o dólar ontem Minha irmã olhou, tá de 5 e pouco Eu acredito Que daqui para a Islândia tirar Demora, né? Para receber salário, né? Por isso Que a gente pede a vocês Curte, comenta, compartilha Deixa o vídeo correr à vontade Na telinha de vocês Se não quiser assistir, deixa eu passar os comerciais Para eu receber mais vezes meu salário do YouTube Tá bom? Obrigada pelo carinho Obrigada por tudo Que Deus dê assim Para vocês Infinita bondade De saúde, paz, prosperidade E tudo isso aí que vocês me desejam Eu desejo tudo em dobro, gente Para vocês, é sério Que graça, meu bom Deus Nas minhas redes sociais Eu amo meus comentários Tá? Tem uns aqui, né? Que são Jesus na causa Mas antes No meio de um Outro Olha o braço da gata de vocês Como tá inchado Ó Tá vendo? Isso aqui tá inchado Isso aqui eu dormi com gelo Marrado aqui E marrado aqui, ó Isso aqui tá inchado Hoje nem aguentei para puxar ferro Não aguentei não, gente É Deus que o dono da academia Que eu malho Ele é Fisioterapeuta Aí quando eu falo Eu tô assim, assim Ele não mate Não pode fazer isso, isso, isso Aí eu malhei Bicicletas Estanhas, pistadas Fiz o que Mas foi, né? Fui malhar, né, gente? Só não pude ficar em casa, ó Comendo Coçando E Beijo no coração de vocês Obrigada Tchau, gente Cheirando mesmo Beijo Tchau Deus abençoe vocês Ah Sei que tchau